Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui toda semana trazendo conteúdo aqui para vocês Mostrando aqui os preços dos carros, aqui na cidade de Caruaru Vamos ver aqui as novidades de hoje Ok De início aqui vamos ver aqui esse CrossFox aqui 2012 1.6 completo né Qual é o contato? Passo com ele né? Ok, deixa eu filmar aqui Arrobei extra aqui Deixa eu mostrar aqui Os bancos estão inteiros Está extra aí, tudo extra Bom dia, qual é a pedida desse? Esse carro é 2012 1.6 completo, 5 pneus 0, 38.900, faça 38 Completo em tudo 81992 366225, Eduardo Veículos, o campeão em vendas Ok Eduardo, valeu Aí, muito extra aí gente Ok E ó, vou dar um giro aqui Tem bastante opção aqui gente Nem todos os carros aqui a gente pode estar mostrando aqui preço O interior Por conta que o dono não se encontra no local gente A gente só pode mostrar preço O interior e tudo mais Assim quando a gente encontra o dono tá Por perto ou no carro O senhor vai pagar naquela guarita 8 reais E sai lá no outro portão É verdade Eu vou pra melhor Caminhoneta aqui ó Sequência aí de caminhonetas E o Honda Civic aqui ó 2009 Completo Câmbio manual Mala aí bem espaçosa E aí patrão Chave reserva livreto tem tudo Pode abrir dentro Tá pra dentro Pode ficar montado aí Vou abrir aqui ó Chave reserva livreto Proprietário aqui passou Que tá completo Chave reserva Livreto Tudo aqui ó Tudo bem extra aqui ó Tudo bem extra Os bancos inteiros Aqui ó Bancos de couro Banco tudo extra aí Tudo extra aí O banco A batida da porta aí Está perfeita 45 mil A pedida é 45 mil A pedida aí ó Motorzão 45 mil 45 mil a pedida Aí deixa o contato aí 9188 1851 Aí tu vai aí Ok valeu aí Aí tu É isso aí gente Contato é isso aí Gente a sequência aqui Gente aqui ó Vamos passeando aqui Dar um giro aqui Na feira Mostrando aqui as opções E hoje São golzinho O proprietário não tá aqui Mas eu deixei esse contato aqui ó Já que tem esse contato aqui A gente Filma O dono não está aqui No momento Ok Aqui ó O classiczinho aqui 2012 Quantos km rodados Cidadão Ah não 200 Ok 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 A pedida é 18 mil Gente Tá com 200 km rodado A pedida é 18 mil Classic aí 2012 Deixar um contato Guerreiro Só aqui Deixar um contato Ou só aqui na feira mesmo Não deixa o meu contato Diga aí o contato Peraí Procura aqui ó Se eu botar aqui Eu botei o teu mesmo Aqui o contato aqui gente É o É o 8986 9382 Falar com quem? Com o Marco Falar com o Marco É isso aí Obrigado Marco Vamos seguindo aqui gente É um classic aí 2012 2012 Ao lado aqui Temos um cobalt Aqui ó Cobalt aqui ó Aqui é o cobalt aqui ó 2014-2015 Quantos km rodado? 117 km 117 km 117 km Os bancos aqui estão Estão inteiros 117 km 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 127 km 117 km 127 km 127 km 127 km Fechada a porta está Fechando bacana Bem suave Não precisa da baque Está todo extra Aqui ó Deixa eu filmar O contato é esse Aqui ó Todo mundo sabe Todo mundo conhece Que a mala é a mala extra Muito grande Contato aqui ó Deixa eu focar aqui Para vocês O contato é esse Opa Bom dia Qual é a pedida? O preço de vender É 40 reais 40 mil É 40 mil O contato é esse aí Falar com quem Desse contato? Com Tota Com Tota né Ok Tota Então o preço é esse aí O contato é esse A placa de cupida Gente Pertinho daqui Ok Obrigado Valeu Vamos seguindo aqui Mostrando aqui Gente Aqui ó Um gol ali Fox aí gente 2010 2011 Banco de couro 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 Esse aqui é o contato. Bom dia, amigo. Fala com quem? Ayrton. Deixa um contato aí. DDD 819-9343-1661. Qual é a pedida? 28. Ok, obrigado Ayrton. Valeu, é isso aí, gente. Contato aí, 28 é a pedida. É o Fox aí. Vamos seguindo aqui, mostrando aqui pra vocês, gente. Aqui, ó. Um gol aqui. Bonito aqui, ó. O gol tá bem bonito aqui. Os bancos, tô vendo, tá inteiro ali. Estrada aqui, gente. Bem bonita. O proprietário não tá aqui, mas tem um contato aqui, ó. Pra essa estrada aqui, ó. Contato aí. O que é isso? É é um contato ali. Amém. Aí, gente, o Fiesta aí, ó, da semana passada que eu filmei pra vocês, ainda tá aqui, esperando aqui o contato. Ok. Já mostrei aí no vídeo anterior, esse Fiesta, tá por aqui ainda esperando vocês. Bom dia, amigo. Já mostrei no vídeo anterior, eu tava aqui esperando ainda, né, o comprador. Tá, tá, mas vai chegar, vai chegar. A hora vai chegar. Se Deus quiser, tá por aqui. Eu tô mostrando aqui essa range aqui, 2006. Ok. Quanto? 3.0. 3.0 aí, ó. Pra sair já cortando a terra aí. Sai poderosa. Tá toda bonita a pintura aqui, gente, ó. A cabine, tô vendo, tá inteira também. Vou mostrar aqui. Tem um rapaz aqui dormindo. Ela é tão confortável que os caras até dormem dentro, ó. Aí, ó. Dormiu. Conforto. O cara não resistiu ao conforto aí e dormiu. Aí, ó. Arranjo. Vamos mostrar aqui a... Carroceria aqui, ó. Aqui, ó. Carroceria aqui extra, toda inteira. Carroceria aqui extra, toda inteira. Toda prontinha, né, amigo? Toda inteira, viu? Deixa eu mostrar aqui o motor aqui. Tá no seguro. Tá no seguro, toda certinha. Dormir, tinha sido de capacidade dela. A costa ali só tem 4.5 milha de bateria. Pronto. Bateria nova, né? É, 4.2 elétrica. Toda revisada. Toda revisada aí. Olá, bom dia. É a diesel, né? É a diesel, gente. Olá, bom dia. Falo com quem? Joselito. Joselito, qual é a pedida dessa range? 48. 48. Toda certinha já, a documentação, toda em dia, né? Toda em dia, toda em dia. Pronta pra trabalhar. Ok, deixa um contato aí. É o 9373281613. Falar com... Lobão. Lobão. Esse é do WhatsApp também, esse número 1. Isso aí, gente. Aí, ó. Carro todo extra aí. É só montar e sair. Ok. Valeu, Lobão. Mostrando aqui o segmento, aqui um Crossfox branco. O dono não está presente. Mas está um carro muito extra aí, ó. Carro todo bonito. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aproximar aqui. Os bancos inteiros. Os bancos estão todos inteiros aí, ó. O Crossfox. Logo segmento aqui. É seu? Opa. Deixa eu mostrar aqui. O proprietário chegou aqui, gente. Vamos conversar com ele aqui. Olá, bom dia, cidadão. Tudo bem? Tudo bem. Que ano é esse Crossfox? 2014. 2014. Qual é a pedida? 40. 40, né? Deixar um contato só aqui mesmo? Contato, pode ser. Pode deixar. 9, 9618-6549. Fala. Com Walter, o Marcelo. Ok, Walter. Obrigado aí, viu? Deixa eu mostrar ele aqui. Esse outro também aí, ó. Esse outro aqui também é seu, é? Esse é o? Esse é um Corolla. Corolla. Vou mostrar aqui, gente. Logo no segmento aqui. O Corolla 2004. Aqui do lado, viu? Deixa eu terminar de anunciar esse Crossfox aí. Aí, ó. Tudo extra. Crossfox branco aí, ó. Todo bonito. Aí, ó. Extra, extra. Aqui no segmento aqui tem um Corolla. Que ano é esse, Corolla? 2004. 2004. Qual é a pedida? 37. 37. Pode ser no mesmo contato, né? Mesmo contato. Só ligado no mesmo contato aí, o Corolla 2007. Motor, ponto. O ponto, o motor. Qual é o... O ponto, o dois pontos. Aqui, o XEI, aí, ó. Corolla. Mostrar aqui. Os bancos aqui estão todos inteiros. O senhor vai pagar pra tirar ele agora? Aqui, ó. É o Corolla aí. Só entrar em contato aí. Botou extra aí, todo chutinho. Automático. 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 Gente, os bancos estão inteiros, gente. Todos inteiros aí, ó. Esse aí é o Corolla. Corolla aí, 2004. Gente, a pedida aí é 37 mil, tá? A pedida é 37. Só entrar em contato aí com o proprietário ali do Crossfox. Ok. É isso aí, gente. Obrigado, guerreiro. Valeu. Um abraço. Aí, o Fiatzinho aqui, gente, pra vender rápido, pra vender ligeiro. 17, daí? Isso? Isso. 17 mil reais aí, ó. Pra vender ligeiro. É novo é ele. 4 portas aí, ó. 4 portas aí. Ar-condicionado. Ar-condicionado, gelando. 2005, 2006. Carro de particular. 2005, 2006. Carro de particular aí, ó. Carro extra. Documentação todo dia. Ok, todo ok. Toda zero. Documentação todo dia aí, ó. 17 mil é a pedida. A pintura tá boa. Os bancos estão inteiros. É o Fiat Uno aí. Aquele carro de trabalho aí, que você quiser trabalhar, que a turma usa muito. Que é um carro caceteiro. 163 mil, original. Ok. Está o segmento aqui. Aí, gente. Carrinho todo inteiro aí, gente. 17 mil é a pedida. Então, é isso aí. Aqui do lado, temos aqui o Onix. Aqui, gente. Não deixa o contato aqui, o proprietário aqui do Fiat. Aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Fala com quem? Pedro. Pedro, deixa o contato aí, para quem estiver interessado aí. É 87-9999-1808. Diretamente com o proprietário, Pedro. Muito bem. Obrigado, Pedro. Beleza. É isso aí. O contato é isso aí, ó. Para o proprietário aqui do... Do Fiat aqui, tá? Tem o Onix aqui do lado, gente. Tem aqui mais o proprietário. Não se encontra aqui no local. O Onix aqui, ó. Só tá um pouquinho sujo. O proprietário não se encontra, gente, aqui no Onix. Ok. Vou mostrar aqui, gente, aqui, ó. É o Crassique. Que ano é esse Crassique? 2017. Não, 2007. 2007. É, 2007. É, 2007. Qual é a pedida? 17, mas tenho de vender. De vender é quanto? Olha, eu tenho de vender 16 e 800. Pronto. Deixa um contato aí. É... Peraí. 99... Aqui é... Aqui, ó. É o 991063946. Falar com quem? Maria, o Edmundo. Oi? Maria, o Edmundo. Maria. Maria, vou mostrar aqui, Maria, aqui, ó. O Crassique aqui. Tá ok. E os bancos estão inteiros, que eu tô vendo. E o contato é esse aí, interessado aí, nesse Crassique aqui. Todo em dia? Tudo em dia. Tudo em dia aqui, ó. Só pra andar. Todo revisado. Todo revisado. Só pegar e sair andando. Todo revisado. Ele tem manual, chave de cópia. Manual, chave de cópia, aí tudo. Tudo mais. Todo revisado. E só... Mostrar aqui. Os bancos estão inteiros. Aqui, ó. Sonzinho, vai. Tá com um sonzinho aqui, gente. Bancos inteiros. Todos inteiros aí, ó. Muito bem. A placa já é da nova aqui, ó. É isso aí, gente. Contato é isso aí. Só entrar e contato aí. Com a proprietária. Ok? Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Mostrando o segmento aí pra vocês aí, ó. Saveiro. Estrada. Aqui, ó. Os carros aí extra aí. Aqui, ó. A estrada aqui. Estrada aqui, ó. Tem muita estrada extra aqui, gente. Aqui, ó. Então eu vou ficando aqui por aqui. Saveiro ali. Então eu vou ficando por aqui, gente. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Comenta aí. Deixa sugestões aí. E até o próximo vídeo. Ok?